Eu tive a ideia de fazer. Jesus me deu, né? Porque Ele é que dá, Ele é que faz maravilha. Então, esse é o trabalho que o Senhor Jesus tem me abençoado. Abençoando a todos os amados ouvintes desta gravação, né, irmão? Em nome de Jesus, que insistisse na gravação, que seja abençoado por Deus. Eu consigo vender uma base de umas 150, 170 por tarde, até 6h30, 7h da noite. Passando a sua portinha, meu fregué, meu satique. Chegue pra cá, meu fregué que tá no carro, meu fregué que tá parado, meu fregué que tá na janela, meu fregué que tá andando. Chegue pra cá, cadê as crianças abençoadas? Chegue pra cá, meu fregué abençoado. Olha a mercadoria quentinha, meu fregué abençoado. Meu fregué abençoado. Olha a pomônia quentinha, gostosinha, passando a sua portinha, meu fregué abençoado. Pomônia, meu fregué abençoado. Chegue pra cá, meu fregué abençoado, que a mercadoria tá quentinha, meu fregué abençoado. Olha a pão mãe quentinha, gostosinha Passando na sua portinha, meu fregui que tá na janela Meu fregui que tá sentado, meu fregui abençoado Chegue para cá, abençoado que a mercadora tá quentinha Meu fregui abençoado, pão mãe quentinha Abençoado, chegue para cá, meu fregui abençoado Que a mercadora tá quentinha, meu fregui abençoado Olha a pão mãe quentinha, gostosinha Passando na sua portinha, aquela pão mãe que é da sua TV